Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês um filme que mostra uma relação não monogâmica entre mulheres. Afinal, esse tema tá super em alta e tem cada vez mais pessoas aderindo aos relacionamentos abertos ou poliamorosos, não é? Bom, pra deixar esse vídeo ainda melhor, eu trouxe um bônus, então fica comigo até o final pra você descobrir, tá bom? Eu quero te apresentar uma comédia romântica dramática bem atual lançada em 2019. Seu enredo, repleto de jogos mentais e tensão erótica, acompanha um casal lésbico formado por Jenna e Kate. Elas estão em um relacionamento fechado, monogâmico, né? Há dois anos, até que decidem viver uma nova aventura juntas com o intuito de apimentar a relação. Assim, elas concordam em abrir o relacionamento pra viver uma fé com uma terceira mulher, que é a encantadora Mia. O triângulo amoroso se aventura ao longo de uma noite de muita curtição e intimidade, com direito a tequila, compartilhar segredos, dançar juntas, além de muito envolvimento físico e emocional. Logo, a Jenna fica encantada com a confiança sexual e o charme de Mia. Porém, conforme a noite vai se desenrolando, o trio apresenta problemas. Será que o relacionamento de Jenna e Kate sobreviverá essa noite? O que é que vocês acham, hein? Me conta aqui nos comentários. Este filme se chama Good Kisser, tem 1 hora e 20 de duração e a mensagem que ele passa é cuidado com o que você deseja. Antes de contar o bônus de hoje, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações, porque eu tô trazendo vídeo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder, né? Tem muita dica incrível, muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vai, se inscreve aí que eu tô te esperando. Agora sim, chegou a hora do bônus do dia. Ele é especialmente pra aquelas pessoas que querem saber mais sobre relacionamentos não monogâmicos, tá bom? Existe uma série documental chamada Explicando. Ela pode ser assistida através da Netflix. No seu terceiro episódio, chamado Monogamia, o programa apresenta uma reflexão sobre essa estrutura de uma visão biológica, cultural, histórica e econômica. Ele faz uma reflexão sobre como o modelo monogâmico não é o natural pra nossa espécie e sim uma construção que serve aos mais diferentes propósitos. Só um detalhe pra quem for assistir, você não precisa assistir o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Você pode pular direto pro terceiro, porque os dois primeiros episódios não tem nada a ver com eles, tá? Cada episódio da série Explicando é um episódio individual que você pode assistir só ele ou a série inteira. Tanto faz. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre relacionamento não monogâmico, sobre relacionamento aberto. Você já teve em algum? Você pensa em ter um dia? Ou não é pra você? Você não acha legal? Me conta aqui embaixo, tá? Que eu quero saber. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, tá? Deixe seu like e depois clica aqui embaixo em Seja Membro, porque lá você vai escolher entre quatro formas diferentes pra fazer parte do meu clube exclusivo, com vários benefícios exclusivos, vidas exclusivas, lá tem dicas por escrito, emojis, selos de fidelidade, enfim. Dá uma olhadinha e vê o que mais te interessa, tá bom? Um beijo e até logo. E aí